Imagina que você vai adquirir alguma coisa muito complexa, que leva dois dias para chegar, porque ela é complexa. Mesmo você entendendo a complexidade dessa entrega, você vai comparar essa entrega com o iFood que te entrega em 20 minutos. Eu pedi um carro por um telefone. Pô, será que ele vai aparecer? Cara, então lá, aquele feature que ele coloca de fazer o carro chegando agora... Simples assim? Dois minutos, um minuto, 30, não sei o quê. Isso é redução da ansiedade, que é parte do Jobs me dando. Olá, eu sou o Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salibão. Nós somos autores de nove livros de negócios, vários best-sellers, já caminhando aí para o décimo, décimo primeiro. Inclusive, o tema do nosso episódio hoje, Salibão, já é os estudos de um dos próximos livros que nós vamos lançar em 2024. Qual que é o ponto, Salibão? A importância do tempo para as empresas se adaptarem a essa nova realidade? O tempo é um novo imperativo estratégico, né, Salibão? Com certeza, né? A gente vê como exemplo, né, a própria Shine. A Shine, acho que é um exemplo típico agora para os jovens, né, que não... Ninguém quer esperar mais, né, Sandro? O mundo é instantâneo, a tecnologia está aí, as empresas precisam saber como utilizá-las para realmente acelerar a entrega, né, Sandro? Eu acho que você deve estar se perguntando. Peraí, o Salibão dá o exemplo da Shine, mas eles demoram 15 dias para entregar? Pois é. Você vai ouvir-nos agora nesse podcast e nos assistir e entender como tempo não tem a ver necessariamente com instantaneidade da entrega, e sim atender as demandas do cliente com rapidez. Vamos nessa? Agora, para a gente começar, olha só, dois recados aí. Primeiro, não deixa de assinar nosso canal. Assina nosso canal aqui para que você receba em primeira mão, semanalmente, os nossos podcasts. Segundo, compartilha com a turma. Traz mais gente, traz a galera para ouvir nosso conteúdo. Nosso podcast, felizmente, cada vez mais se consolida com a nossa proposta de trazer conteúdo relevante para contribuir com as pessoas. Salibão, de onde começou essa reflexão sobre esse programa? Recentemente foi publicada, eu estou até com a minha cola aqui, uma pesquisa pela SNEC, baseada em transações de cartão de crédito, com a chamada Geração Z. A Geração Z são pessoas de cerca de 28 anos, ou seja, é a turma mais jovem. Da nossas filhas, né, Sandro? Pensei que você ia falar da nossa. Quase lá. Quase metade, né? Mas qual que é o ponto, Salibão? É a turminha que está chegando no mercado de trabalho, já com uma evolução maior, e é o início da base do mercado de massa do futuro, 28 anos e tal. Essa pesquisa, eu peguei aqui, Salibão, os maiores gastos, os quatro maiores gastos da geração Z, né? Primeiro, aplicativo de transporte. Segundo, mercado. Terceiro, fast food. Quarto, lojas de conveniência. Qual é o eixo que une essas quatro perspectivas? O tempo, né, Sandro? Tempo. Rapidez, né? Conveniência e tempo. Instantaneidade, né? Instantaneidade. E aí, se a gente for analisar isso, à luz de outros elementos que nós temos discutido, trazido e tal, a gente pode perceber que ou as empresas se adaptam para entregar valor com rapidez, atendendo as demandas do cliente, ou elas tendem a não ser competitivas no futuro, que nem é futuro, no presente, né, Salibão? Ah, com certeza, Sandrão. Isso requer mais que vontade, né? Exato. Requer mais que vontade. Requer uma revisão nos processos, revisão na arquitetura organizacional, revisão no mindset, né? Fluência total em tecnologia, né? Não dá mais. Se você pegar a fluência na tecnologia hoje, até nas empresas, você vai ver que ela é baixa, né, Sandrão? Então, tem uma pesquisa que diz que somente 2% da força de trabalho numa empresa geral está efluente em tecnologia para fazer com que tudo isso aconteça, né? Por incrível que pareça, né? Então... É, o que você traz, eu creio que é uma reflexão fundamental, né, Salibão? Que é a seguinte, para que a empresa possa ter uma arquitetura que permita com que ela entregue com agilidade as demandas do cliente, inevitavelmente, ela vai ter que refletir sobre como utilizar a tecnologia a seu favor. Porque é a tecnologia que garante essa escala no atendimento a essas demandas, né, Salibão? Com certeza, Sandrão. Eu fico lembrando agora, eu fui fazer um check-in agora na semana passada, antes do nosso evento, né? E aí entrei lá no hotel e que, na verdade, eles agora falam que a parte do hotel não existe mais, quer dizer, eu levei um susto, né? E aí falam assim, agora o check-in é todo no virtual. Eu falei, pô, tá bom. Eu não tinha feito o check-in porque estava correndo, né? Aí entrei lá numa coisa, uma hora e meia para fazer o check-in, Sandrão. Então, não há problema nenhum... Uma hora e meia no virtual. Não há problema algum o check-in ser todo no virtual. Desde que ele funcione melhor do que tendo uma pessoa presencial, você concorda? E aí vem uma reflexão importante. Em que medida a adoção tecnológica de muitas empresas, e reflita sobre a sua, não foi estruturada exclusivamente para redução de custos em detrimento de melhorar a conexão com o cliente por meio da tecnologia. Nós vamos observar que boa parte do padrão de adoção de tecnologia das empresas, ao longo das últimas décadas, foi adotado para reduzir custos às expensas até da satisfação do cliente. E isso me remete, Sandrão, ao dia que o livro Reengenharia, né? Do Michael Hammer. Do Michael Hammer e do Jim Champin, né? Foi escrito e foi uma revolução. Foi o segundo livro na história do publishing americano a vender milhões de cópias, Sandrão. Ele foi a primeira obra. É, mas a percepção da maioria das pessoas era que a reengenharia estava lá para reduzir custos. Dar um size. Reduzir custos, Sandrão. Salibão, você trouxe uma baita insight, que inclusive apareceu nos nossos estudos. Sandrão, foi um desastre monumental, Sandrão. Você acredita nisso? Você sabe que se você se recordar... Para as empresas consertarem depois, você não tem ideia. Interpretação assim, total. Vamos ter que usar isso para o próximo livro. Porque você lembra, quando a gente escreveu Estratégia Adaptativa, nós conversamos sobre isso muito. Você, inclusive, o Salibão que alertou que o Michael Hammer, você que me alertou sobre isso, foi o primeiro pensador a trazer a tecnologia para a gestão, mas para o sistema de gestão, o reengenharia. E naquela época já o foco era em produtividade. Sim, dos anos 90, né? Anos 90. O foco era ganho de produtividade e como tal, conquista de tempo. Sim. Qual que é a diferença desse tempo que a gente está falando? O tempo do passado era baseado em conquistar produtividade a qualquer preço. Por isso está muito relacionado à administração científica e produtividade em máquina, em processos. Isso tanto é verdade que, como o Salibão falou, todo o mercado empresário, quase que unanimemente, né, Salibão? Confundiu, entre boas aspas, né? Que foi conveniente a reengenharia com downsize. E acabou, mandou todo mundo embora e falava que era reengenharia. Não é isso. Um período de demissões como, acho que nunca houve, Sandrão. E depois contrataram tudo de novo. Contrataram tudo de novo, porque não dava conta. Então, note que esse é um conteúdo importante, Salibão. A primeira diferença substantiva em relação à gestão baseada no tempo que a gente enxerga, e daqui a pouco eu quero que você conversa sobre o Maquina, da gestão baseada em tempo que você traz, que a gente traz, é que o tempo sempre foi uma variável importante no mundo dos negócios. Mas o tempo sempre esteve adensado numa lógica de redução de custo e ganho de produtividade. O tempo que a gente está falando agora é o tempo do cliente. E aí, Salibão, eu queria puxar na sua experiência, que uma das obras de referência, um dos autores de referência que a gente está usando para tempo, é uma obra do início dos anos 2000, com Regis Maquina. Como foi sua experiência com Maquina? Compartilha com a turma, como foi sua experiência? Quem foi o Maquina? Como foi sua experiência? E como ele falava disso há 20 anos atrás, né, Salibão? Acho que até mais, Salibão. Até mais, né, Salibão? Impressionante. 97, talvez? Na verdade, eu conheci, o primeiro contato que eu tive com Maquina foi quando eu fiz o MBA em International Business nos Estados Unidos, né, e dentro desse MBA, seis meses você fazia um estágio full-time, né. E eu fiz numa empresa que fazia software para a indústria de confecção. E era uma startup, né, naquela época gozado, né, porque não se falava startup, né, era uma pequena empresa, né. Então, não tinha esse glamour, né, de... E como eu tinha vindo do tênis, Sandrão, né, eu fiquei dois anos dando aula de tênis para poder pagar a minha MBA, e todos meus colegas vieram de banco, vieram das grandes empresas, então foi fácil para eles conseguirem o estágio. E todos eles foram para a multinacional, né, eu falei para o Citibank, fui para a Ford, não sei o quê. E, porra, o último que eu me escolhi lá foi uma startup, né. Cara, foi a melhor coisa da minha vida, Sandrão. Por quê? Porra, eu era o quarto cara da empresa no primeiro dia, entendeu, com 25 anos. Cara, que ano que era isso? Isso é em 1985, Sandrão. É, logo ali. Pois é, e aí eu vejo hoje, né, os caras falando startup, né, e eu era assim, assim, né, eu virei motivo de chacota, assim. Sem dúvida, imagina que foi isso para os seus... Porque foi o único cara que não conseguiu estágio numa empresa grande, Sandrão. Mas se você conseguisse estágio numa empresa grande, não ia dar certo. Não ia dar certo, ia ser mandado embora no segundo dia. Ia durar dois meses. Então, mas o que foi bacana, e era uma startup mesmo, Sandrão, ele, o meu chefe me... A primeira coisa que me deu, deu o livro do Ridges McKinnon. É mesmo? Chamado The Ridges Touch. Ridges Touch, Sandrão. É, o toque do Ridges. O Ridges, assim, ele tinha um ego, né, um toque grande, né, e o cartão de visita dele era Ridges, né, assim, Ridges McKinnon himself, né. É nóis. Esse no Brasil é nóis, né. É nóis. E o Ridges McKinnon, ele é uma figura, porque ele foi o primeiro cara a identificar a questão do marketing dentro do mundo da tecnologia, a questão da estratégia dentro do mundo da tecnologia. Então, eu que estava acostumado com aqueles livros grandes lá, do Porter, do Ansoff, dentro do MBA, de repente eu vejo o livro de Ridges McKinnon falando de estratégia, marketing e gestão de uma maneira completamente diferente. Eu, com 25 anos, não entendi absolutamente nada, mas eu fiquei apaixonado por aquilo. Falei, cara, eu vou acompanhar esse cara. E tanto que quando nós começamos a empresa, no ano seguinte, acabei a MBA, já começamos, falei, cara, eu cheguei para o Harry, né, falei, Harry, nós temos que trazer o Ridges McKinnon, porque esse cara, ele está lá em São Francisco, nem era Silicon Valley ainda, né, e ele está com um pensamento diferente, ele trabalha com as principais empresas de tecnologia que estão emergindo, né, trabalha com o Steve Jobs, cara, e olha, realmente era... Eu estava certo, né, e ele foi mentor do Steve Jobs durante 25 anos, até o final, até o último dia da vida dele. O Steve Jobs andava um passo sem falar com o Maquina, né. E ele escreveu vários livros, né, inclusive um deles chamado Real Time, né. Real Time. E ele mostrava o que viria a acontecer, né, que a gente viraria, entraria num mundo muito mais instantâneo, né, e rápido, né, e criando valor para o cliente, que a gente jamais teve. Então, aquele foco da tecnologia do Michael Hammer, que era um foco mais para... Sistema de gestão. Sistema de gestão, que era mais para cortar custo. Isso. O Reed McKinney entende que isso aqui era para criar valor, Sandrão. Só que ele não tinha ainda a tecnologia na mão. E aí o nosso trabalho hoje, nós temos isso, né. Então, é isso que eu ia te falar. Estudando essa obra, eu vejo que o Maquina, ele cuspiu a exponencialidade lá atrás, se você pensar. E tanto que ele fala de Lady More. Com certeza. O Maquina fala de Lady More. Ah, ele trabalhou com a Intel, desde o mesmo dia. Pois é. Ele cuspiu aquilo que a gente conhece hoje, como os negócios exponenciais e tal, lá atrás. E ele fez isso, o Real Time, aliás, é uma obra de referência, depois a gente fala sobre ela, que é a indicação de hoje. Vale a pena, até hoje. Vale a pena. Eu garanto que vale a pena, que a gente está estudando ele em profundidade. Nota aí, Cris. Qual que é o ponto fundamental desse projeto, trazendo para os dias atuais? Olha só, já havia um entendimento que o mundo seria cada vez mais veloz. Esse mundo cada vez mais veloz faz com que as pessoas tenham uma cadência muito maior do que antes. No seu papel de consumidores, é o mundo da instantaneidade. Como a gente já vem falando há algum tempo, né, Salibão? A questão do tempo todo é a instantaneidade, que foi proveniente, sobretudo, da tecnologia da informação, porque tudo hoje é instantâneo num clique. E começam a acontecer coisas muito interessantes, quer dizer, você é um consumidor. Imagina que você vai adquirir alguma coisa muito complexa, que leva dois dias para chegar, porque ela é complexa. Mesmo você entendendo a complexidade dessa entrega, você vai comparar essa entrega com o iFood que te entrega em 20 minutos. E vai ficar insatisfeito pela demora do tempo. Por quê? Você já está dirigido para uma competição baseada no tempo. Isso, essa pesquisa mostra na cara, né? Se você pegar esses quatro elementos, mostram instantaneidade, e é por isso, inclusive, Salibão, que essas empresas ditas da nova economia, aqui no Brasil, o iFood, mas nós podemos citar o Uber, nós podemos citar o próprio Airbnb, que trabalham com a conveniência, com o acesso em detrimento da propriedade e tal, são alvo de um otimismo importante em relação ao futuro. Porque se a gente olha aqui o primeiro elemento, os aplicativos de transporte. O terceiro, aplicativo de alimentação, oras, esses dois modais tendem a ganhar muita força. E esses players tão consolidados tendem a levar tudo. Agora, e quem não está estruturado para isso? Esse é o grande ponto. Como você disse, eu tenho que pensar a estruturação toda do meu negócio para competir, para estar apto a competir no mundo dirigido pelo tempo. E tem muito a ver, Sandrão, com esse conteúdo que nós demos esse fim de semana no nosso workshop, do Jobs To Be Done, inovação focada no cliente, que parte da história lá, do framework, tem a ver com redução de ansiedade, né, Sandrão? Isso. E aí você vê... Espera aí, fala de novo, redução de ansiedade? Redução de ansiedade. Olha que legal esse conceito, manda bala. Você é rápido por um lado, mas dentro do framework, significa que o Jobs To Be Done, uma das partes mais importantes é a redução de ansiedade do cliente. Então você vê, por exemplo, aqui no Brasil eu não ando de Uber, que eu raramente estou com o meu carro, só vou para o aeroporto, trânsito de São Paulo e tal, mas nos Estados Unidos eu ando de Uber, né? Só ando de Uber. Sandrão, a precisão desses caras lá... Não, mas aqui também. Mas é um negócio absurdo, cara. Meu Deus do céu, o que que é isso? Também, Celibor. O que que é isso? E aí, o que eles falam? Tudo bem, você podia pegar, você podia pegar Uber e, tá bom, cinco minutos, e ficar esperando. Cara, você acompanha o carro, você acompanha o carro, mas assim, é fácil, a tecnologia a gente vê hoje, mas não por essa perspectiva. Não, 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 eu concordo com você, não é fácil. Porque você fica lá, imagina assim, eu pedi um carro por um telefone, pô, será que ele vai aparecer? Porque, cara, eles estão lá, aquele feature que ele coloca de fazer o carro chegando agora... Simples assim... Dois minutos, um minuto, trinta, não sei o que, isso é redução de ansiedade, que é parte do Jobs to be done. Agora, vamos trazer outro conceito pra turma, que a gente explorou nesse evento, que é muito importante, que fala sobre Uber, Uber, aplicativo de transporte, que é o Jobs to be done negativo. Conceito muito bom. Primeiro só, colocando tudo na mesma página, nós já falamos muito sobre isso, é um das obras, é um dos temas centrais das nossas obras. Jobs to be done, o trabalho a ser realizado, tem a ver com a centralidade do cliente, e quando a gente fala de competição baseada no tempo, significa dizer que pra que a empresa tenha agilidade, ela deve estar, ter um processo de entrega de valor integrado à experiência do cliente. Qual que é o Jobs to be done do cliente? Qual que é o trabalho que ele quer realizar? O Jobs to be done negativo é muito legal porque ele traz uma perspectiva de valor baseado na redução da fricção, né, Salimão? Ah, com certeza, Sandrão. Você tem como exemplos aí a questão de uma criança de ter que ir no médico. Ela tá resfriada e ter que ir no médico, mas na verdade, talvez não precisasse ser médico. E acharam uma solução nas quick clinics, dentro das farmácias, né, que vão começar agora, que é um sucesso muito grande, que atendem, né, os americanos dividiram a medicina em primary, secondary e terceira, né, e primary medicine é resfriado, uma alergia, dor no ouvido, são essas coisas que você pode resolver com uma enfermeira muito bem treinada, né, e então reduz a questão negativa de você... A fricção. Você tem que ir ao médico, e você tem que esperar, e você tem que ficar lá quatro dias, faltou quatro dias pra ir pro médico, entendeu? Tem todo esse... E o próprio Uber, veio, né, um táxi é um job tubinando negativo, né, porque... Tem fricção. Hoje em dia eu pago pra não entrar no táxi, né, eu prefiro ir correndo, né. Não, e se você pensar o atrito, quer dizer, o que que fez basicamente os aplicativos de transporte e a gente se tuba porque ele foi pioneiro? Identifico um motorista disponível, um passageiro que tem uma demanda e uso a tecnologia para utilizar muito bem o tempo desses dois agentes, aproximando quem está disponível, de quem tem a demanda. A tecnologia é meio. E aí que vem, e aí que vem a sua observação. A tecnologia sendo meio, o que a gente tem que refletir é como eu organizo a minha estrutura, a minha empresa, pra que eu consiga entregar essa experiência, que vai do desenvolvimento do aplicativo, mas mais do que isso, né. Como eu desenvolvo um modelo de gestão que permita eu estar continuamente orientado ao entendimento da jornada do cliente pra otimizar o tempo dele, né. E aí você tem hoje... Hoje não, né. Mas você tem à disposição todas as ferramentas de inteligência artificial, algoritmos, que ajudam a desenvolver isso de uma forma preditiva. Sobre a ótica do motorista, os aplicativos de transporte, por exemplo, eles têm condições e fazem isso, de orientar o motorista pra quais as áreas que ele deve estar, em qual horário que existe uma tendência a haver mais demanda. Então, ao invés de ele ficar rodando, como anteriormente, já que ele não tinha ideia de onde estava o passageiro, ou parado num ponto de táxi, ele vai se orientar a uma área aonde, por meio de algoritmos, o aplicativo enxerga que tem mais demanda. Eu otimizo o tempo dos dois agentes, do passageiro e do motorista. Mas isso envolve, de novo, eu insisto, um pensamento do sistema de gestão. E aí vem a SHEN. E aí vem a história da SHEN. Por que a SHEN adquiriu tanta representatividade nos dias atuais? No final de 2022, o BTG elaborou um repórter, um relatório, comentando que a SHEN já faturava 10 bilhões de reais no Brasil, a segunda maior varejista. No começo do ano, o Itaú elabora outro repórter e fala que não é 10, é 3, é 2.8, mas ela é a segunda maior varejista do Brasil e despertou muita atenção de muita gente que não tinha essa perspectiva. A SHEN tem 3 anos no Brasil, assim, operando efetivamente. E aí o que chama atenção é isso, né? Eles demoram em média 15 a 20 dias para entregar um produto. Como eles conseguem ter tanto sucesso no mundo dirigido pelo tempo? É aí que entra a experiência do cliente. Por meio de algoritmos e toda a tecnologia aportada, eles conseguem, de uma forma muito ágil, catalisar os desejos e comportamentos do consumidor. Então, existem alguns dados que mostram que se um influenciador faz sucesso no TikTok e aí ele já mapeia qual que é a roupa que aquela influenciadora, a influenciadora está olhando, se ele tem um fornecedor dentro da rede da SHEN, quase que instantaneamente esse produto já está disponível. Se ele não tem, ele demora 3, 4 dias para desenvolver algum fornecedor para ter o mesmo produto rapidamente na sua cadeia de valor. Segundo, outro exemplo, só exemplos, né? Aquela funcionalidade que você vê alguém com uma roupa legal, tira uma foto e instantaneamente vem no SHEN seis opções da mesma roupa baseada naquela foto. Então, olha que ensinamento importante. Salibão, mesmo não entregando instantaneamente, ele cria uma experiência de compra tão importante, aí tem a ver com experiência de uso do aplicativo, tem a ver com todo o sistema que eles montaram, porque tem uma logística importante aqui encadeada. A experiência é tão valiosa que vale a pena eu esperar 15 dias. Então, não é só sobre economizar o tempo do cliente, é sobre usar adequadamente o tempo do cliente, né, Salibão? Que, na verdade, acaba indo para a redução de ansiedade, né, do cliente, né? E quem entende muito bem isso, né, é a Apple Store, a Apple, né? A Apple Store é uma total... Cara, você entra lá, você vê aqueles aparelhos todos, né, e você tem pessoas de várias gerações indo lá, e eles cuidam de você como se cuidasse de um membro da família, Sandro. Impressionante, não, fique tranquilo, nós vamos instalar tudo para você. E se você tem o único lugar lá, eles falam assim, olha, só no computador, que infelizmente ele vai ter que dormir aqui uma noite, mas o senhor pode, né, vai ser muito bem cuidado, né? Então, você vê que não é só a rapidez, Sandrão, é... O foco não é só entregar rápido, é reduzir toda a ansiedade. A própria Best Buy, né, Sandrão? Reduzir a ansiedade, porque, cara, você compra, você tem gente lá para te ajudar, você tem gente que... Então, não é mais... É usar bem o tempo do cliente. É, que entra na parte psicológica, porque o Jobs to be Done, né, ele é funcional, ele é social e ele é emocional. Então, ele dá um passo a mais. Vamos de novo nesses três elementos que vale a pena. Funcional. Funcional, então, no sentido de que ele tem a ver com a função que você vai... Sim, que o produto vai desempenhar. O social. Social, porque ele tem a ver com o contexto onde está inserido isso. Exatamente, e o emocional que tem a ver com a redução de ansiedade, né, Sandrão? Puxa, essas três referências que o Salib traz são muito boas para a gente refletir sobre como é a nossa entrega de valor à luz dessas três dimensões. Eu estou considerando, porque normalmente, Salibão, sabe por que é importante você estar trazendo? Agora, deixa eu fazer... Sandrão, na hora que você vê essa redução de ansiedade, que se você tem uma empresa que é totalmente driven, dirigida ao Jobs to be Done, e você coloca no coração da empresa que o nosso papel aqui é reduzir a ansiedade do cliente, imediatamente você reduz a ansiedade do colaborador, entendeu? Aí, matou, né, Sandrão? Aí o... Sistema roda, roda. Pois é. Top demais. Agora, sabe o que está... Muito bom, Salibão, mas sabe um insight aqui? É o seguinte. Originalmente, as organizações sempre tiveram estruturadas para a dimensão funcional, Salibão. É, exatamente. Tanto que você se adapta a mim, não eu me adapto a você. É, exatamente. Então, sempre tiveram orientadas... Transacional, né, Sandrão? Transacional, funcional. E quando eu venho, o Mercado Livre... Eu tenho viajado muito, né? Nossa agenda está cheia, né, Salibão? Cara, semana passada, Salibão, eu fui para Espírito Santo, Goiânia e São Paulo, evidentemente que é a minha base. Salibão, eu ia... Pena que eu não tirei foto, cara. Nos três lugares eu vi avião do Mercado Livre, cara. Juro por Deus. Pena... Eu me lembrei no segundo. Eu falei, pô, eu devia ter filmado. Porque quando você vê aqueles aviões no Mercado Livre, nos aeroportos, em Goiânia, em Vitória, em São Paulo, você fala, cara, esses caras são bem loucos, né? Porque olha que interessante. Quando o Mercado Livre... Duas dimensões aí que eu quero trazer para você, que tem tudo a ver com a sua fala. Quando o Mercado Livre entrega muito rapidamente, muitas vezes no mesmo dia, ele trabalha a dimensão social e, sobretudo, emocional. Caraca, entrega mesmo. E outra, sabe aonde se expressa isso, Salibão, que é importante? Na devolução. Quando é necessário devolver produto. Porque a experiência do cliente, o ponto de inflexão da experiência do cliente não é quando dá tudo certo. O ponto de inflexão da experiência do cliente é quando dá errado. E quando é errado, tem uma dimensão psicológica e emocional do cliente, sobretudo aqui no Brasil, que ele vai sofrer. E normalmente sofre. Normalmente sofre. Então, quando há devolução e eles conseguem desenvolver um método que permite essa devolução, quase que em tempo real, sem atrito, sem fricção, você fala, cara, os caras são bons mesmo. O que acontece como consequência? Fideliza. Awareness. A marca sobe para outra dimensão. Agora, para a gente finalizar aqui, para o Mercado Livre chegar ao ponto de ter esse sistema de entrega, imagine como ele teve que integrar todo o seu sistema de gestão para poder fazer isso acontecer. Não desejo só. Você falou no começo, Salibão, algo que é precioso, não é só desejo. E aí você vê, a gente foi visitar lá o Mercado Livre, eu particularmente estive lá com o Stélio Tolda, um dos fundadores. Cara, você imagina que com essa instantaneidade que o Mercado Livre entrega e como ele cuida da ansiedade do cliente no final do dia, cara, a hora que você vai ver o ambiente de trabalho do Mercado Livre, é exatamente isso, cara. Você fala, pô, como é possível? Tanta rapidez e o pessoal tão calmo. E assim? Sim, se você não cuidar bem da tua turma lá, eles vão enlouquecer, entendeu? Então você tem os dois lados. Sabe outra coisa que você traz como insight? Como o trabalho está dividido no Mercado Livre. Eu estive na Melicidade e agora no começo de setembro, de novo, eu sempre levo empresários lá e tal, eu sempre sou muito bem recebido. Sem paredes, toda aquela área enorme. Talvez a Melicidade, Salibão, seja o campus organizacional, o escritório, um dos mais modernos. Talvez a América Latina seja o mais moderno da América Latina. Não é chamado nem de escritório, nem de prédio. É como o da Apple, né? Você tem o Apple Park, né? E a organização do trabalho, ela é fluida também. Porque se a organização do trabalho não for fluida, como eu vou conseguir ter fluidez na entrega? Exatamente. Não adianta nada. Você falar pra todo mundo correr na empresa pra entregar rápido pro cara, mas o cara o que que tá fazendo aqui? Como é que você cuida? Então, essa que é a beleza, né, Sandrão? Essa junção das coisas. Então, ó, pra gente finalizar o nosso papo hoje aqui... Começou bem, hein, Sandrão? Porque a gente vai construindo conhecimento aqui. Você viu aquele... Juntos. Aquele vídeo do Jobs, do One More Thing, né? Ele foi originado aqui. Foi originado aqui. O Salib tá se referindo a um vídeo que nós usamos no evento. Ele usou no evento. Onde é apresentado... Nós somos. E tudo é nosso. Tudo é nosso. Onde apresenta essa visão da Apple de sempre fazer alguma coisa. A gente podia fazer um podcast só o One More Thing. O que você acha? One More Thing. Vamos fazer? Então tá combinado aqui. Olha só, pra gente finalizar esse do tempo. Não basta você querer entregar rápido. Você deve organizar seu sistema de gestão pra agilidade. Entregar rápido, entregar... O tempo... A competição baseada no tempo não significa só entregar rápido. Eu tenho que atender as demandas do meu cliente no menor tempo possível. E, sobretudo, usar o tempo dele adequadamente. Esse é o grande ponto. Por isso que sempre o tempo foi dirigido pra uma ótica de economia de tempo baseado em produção. Atributos funcionais. E o Salibão trouxe aqui três elementos muito interessantes pra você pensar. Atributo funcional, social e emocional. É sobre isso, né? Aliás, tem um monte de insight aqui. Depois assiste de novo que tem um monte de insight. Muito bom. Vamos falar sobre o livro? Mas eu posso dar uma sugestão no livro? Sim, Sandrão. Vamos no Real Time. Também. Tem tudo a ver. Real Time foi um wake-up call, né, Sandrão? Do que viria, né? E as empresas... A obra, Salibão, vou te falar, cara. O Real Time, você que me chamou a atenção... Ele foi publicado em 1994. Never mind. 95, assim. Ó, você vai encontrar essa obra no Sebo. Vou falar pra você que é uma indicação das suas, porque é aquelas obras que pouca gente se dá conta. Ela é absolutamente revolucionária, Salibão. Absolutamente revolucionária. Com certeza. E você sabe que na época, Sandrão, ele não teve o reconhecimento... Talvez ele tá muito adiantado. Ele tava muito ahead of our time, né? Muito à frente do nosso tempo, né? Mas eu entendi rapidinho aqui. Tanto é, Sandrão, que o subtítulo já fala tudo do livro, né? Vencendo na era do cliente nunca satisfeito. Cara, isso em 95, 96, Sandrão. Pelo amor de Deus. A internet mais pegou tração em 97, Sandrão. O que é isso, né, Sandrão? Por que o pessoal tem que ler o Real Time? Ah, fundamental, de novo, né? Entender a origem de tudo isso, né? Porque primeira vez a gente teve lá a questão, né? Eu acompanhei essa evolução e a gente tem que colocar o livro do Hammer agora no nosso contexto, né? Sim. Porque mostrou que ele veio de um jeito equivocado, né? A mensagem foi equivocada. E o Real Time, ele veio com outro passo, né? De criação de valor, do cliente nunca satisfeito, né? De reduzir a ansiedade, do contexto social que ele tá envolvido, né? É. Que aí entra o Jobs to be done. O Jobs to be done. Então tá tudo amarradinho, né? O Real Time é uma obra essencial pra você entender como nós chegamos até aqui, né? E ele traz algumas perspectivas orientadas à dinâmica desse cliente nunca satisfeito que são mais atuais do que nunca. Então, Real Time, Regis Machina. Excelente dica, hein? Não, legal. Esse livro é fantástico, né? Inclusive, essa é a dica do Salibão. A gente tá escrevendo o nosso livro sobre o assunto, né? Que será publicado ano que vem. E a gente tá usando um livro de noventa e... Dois. Noventa e sete, né? Esse e a outra sugestão sua do George Stock. Sim, sim, sim. Competing Against Time. Nós estamos usando dois livros de noventa e sete. E agora o do Michael Hammer. 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 É, como diz meu amigo Anderson Godz, nada é tão novo e nem nada é tão velho. Se a gente chegou até aqui e foi de uma origem, a gente tem que entender a construção do pensamento pra poder olhar pra frente. Panela boa... Não, panela velha é que faz melhor comida, né, Sandro? É, panela velha é que faz comida boa. Sérgio Reis. Salibão é incrível, né? Ele vai do Peter Drucker ao Michael Hammer ao Sérgio Reis. É uma cultura popular aqui. Ah, muito bom. Pessoal, deixa eu dar duas coisas aqui. Põe aqui nos comentários o que você deseja que a gente explore no próximo podcast. Qual tema você deseja que nós possamos explorar no próximo podcast? Aqui a gente tem um repertório que vai de ar. Outra coisa, ainda nos comentários, qual é a sua opinião sobre essa questão da competição baseada no tempo? Faz sentido pro seu negócio? Como você vê esse tema se expressar no seu negócio? Então eu quero te pedir duas coisas. No comentário, coloca aí o que você deseja ouvir. Segundo, faz sentido pra você? Olha, nós respondemos a todos os comentários, inclusive. Nosso foco é no nosso ouvinte, no nosso telespectador aqui, na nossa audiência, em criar valor pra vocês. Beleza? Boa, Salibão! Vamos pro tempo? É isso aí, Sandrão. Competindo através do tempo. Esse é o ponto fundamental. Competindo contra o tempo. Use o tempo a seu favor. Essa é a nova lógica dos negócios. Boa, Salibão! Boa, Salibão! Boa, Salibão! Boa, Salibão! Boa, Salibão! Boa, Salibão!